É outra atriz linda e talentosa, Thaís Melchior. Ela já começou as Doce Poliana. Tia Luísa, que bom que você veio. E aí, você gostou? Confesso que fiquei bastante impressionada. Surpreendeu a todos. Vocês vão gostar bastante da nova Tia Luísa. Eu te amo, tia. É outra atriz linda e talentosa, Thaís Melchior. Ela já começou as Doce Poliana. Tia Luísa, que bom que você veio. E aí, você gostou? Confesso que fiquei bastante impressionada. Surpreendeu a todos. Vocês vão gostar bastante da nova Tia Luísa. Eu te amo, tia.